Então, Fabricio, me diga como o Horses for Orphans impactou sua vida? Então, Fabricio, nos fala como o Horses for Orphans, como o Projeto Cavalos para Orphans impactou sua vida. Bom, o primeiro impacto que eu tive foi estar reunido com mais pessoas. Ok, então o primeiro impacto que eu tive foi sermos nossos próprios pessoas. Começar também a sentir amor e carinho, afeto. Porque aquelas pessoas que estavam ali começaram a me ensinar coisas. E eles me ensinaram, começaram a ensinar como treinar cavalos. Mas na verdade não era sobre treinamento de cavalos. Era sobre como crescer na vida. Usando o relacionamento, a construção da conexão com os cavalos. Usando a relação com os cavalos. E com esse treinamento eu comecei a crescer no relacionamento com as pessoas. E com esse treinamento eu comecei a crescer com minha relação com as pessoas. Porque com os cavalos eu precisava construir um relacionamento de confiança, de conexão. E consequentemente a minha vida também começou a mudar por causa disso. E com isso minha vida também começou a mudar por causa disso. Quando a gente começa a estabelecer uma relação de confiança com o cavalo. Quando a gente começa a estabelecer uma relação de confiança com o cavalo. Essa relação ela impacta a nossa vida. Essa relação impacta a nossa vida. E é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. Então é impossível você ser a mesma pessoa. E o projeto também era constituído por três princípios. O primeiro princípio era o nosso relacionamento com Deus. Aí a gente começava a sentir mais amor. Mais cuidado para com os cavalos e consequentemente com as pessoas também. E o segundo princípio era ser muito bom treinando cavalos. Eu me lembro bem da Ingla falando que aonde nós fôssemos nós deveríamos ser os melhores com o treinamento dos cavalos. E eu peguei aquilo muito sério para mim. Então eu me dediquei muito ao treinamento dos cavalos. Eu me lembro do meu primeiro contato com o cavalo. Eu me lembro do meu primeiro contato com o cavalo. A Ingla primeiro fez uma demonstração de como fazer uma aproximação de um cavalo selvagem. E isso pegou cerca de uma hora porque eram cavalos semi-selvagens. E eu lembro que estava próximo ao horário do almoço. Lá no orfanato a gente tinha horário para tudo. Então eu me lembro que estava muito perto do almoço. Porque no orfanato nós tínhamos tempo para tudo. Então o treinamento dos cavalos terminou ali e todos subiram para almoçar. Então nós tínhamos que ir para comer. E todos os cavalos foram para o orfanato para comer. Mas como eu era um garoto um pouco rebelde e não gostava de seguir as regras. Eu resolvi ficar. Mas porque eu era um garoto muito rebelde e não falava as regras. Então eu fiquei atrás do curral, escondido. E quando todos subiram eu comecei a fazer as coisas que a Ingla estava fazendo. Que tinha demonstrado para a gente. Quando todo mundo saiu lá. Eu comecei a fazer o mesmo que a Ingla estava nos mostrando. E eu me lembro quando eu estava dentro do curral. Depois de umas meia hora, uma hora. Eu me lembro quando eu estava dentro do curral. Depois de uma hora. Eu estava tentando triscar. Apenas tocar em uma égua que era muito selvagem. Era a líder do grupo. E foi muito difícil. Eu lembro que ela me tentou morder várias vezes. Mas eu estava fazendo exatamente como a Ingla me ensinou. Então ela não me mordeu. Então ela não me mordeu. E ela não me acertou nenhuma coisa. Mas eu estava fazendo exatamente como a Ingla me ensinou. Então ela não me tocou ou me batou. Mas ela tentou. Então no momento em que eu consegui triscar. Tocar nessa égua. Então no momento em que eu toquei essa égua. Eu comecei a perceber que todos os cavalos estavam olhando na mesma direção. Numa direção oposta. Eu percebi que todos os cavalos estavam olhando na mesma direção. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Por que todos os cavalos estão olhando para a mesma direção? Então eu me perguntava. Por que todos os cavalos estão olhando na mesma direção? Então quando eu virei a minha cabeça e olhei para trás. Eu vi que estava Ingla, o Richard e todas as outras crianças me observando. Então eu me afastei do cavalo e fiquei com medo deles brigarem comigo. Porque eu não podia estar lá sozinho. Então foi quando a Ingla falou, não, não, pode continuar. Foi quando a Ingla disse, não, não, por favor, você pode continuar. Então eu continuei. E até hoje eu faço isso. Eu amo estar com os cavalos. Eu amo estar com os cavalos. E a minha parte favorita é fazer essa introdução com os cavalos selvagens. E a minha parte favorita é fazer essa introdução com os cavalos selvagens. Para tentar mudar a mentalidade deles a respeito dos seres humanos. Para tentar mudar a mentalidade deles a respeito dos seres humanos. Eu me lembro disso muito bem. Eu me lembro disso muito bem. Eu me lembro que você estava caçando os cavalos e o capim era muito alto. Eu estava muito preocupado com as cobras e você não estava nem indo para cobras. Eu só estava caçando os cavalos. Sim. Eu queria muito estar com os cavalos e não me preocupava com mais nada. E naquele dia a minha vida mudou totalmente. E naquele dia a minha vida mudou realmente. Eu tirei o foco das coisas ruins, das dores, das feridas e mentiras que eu tinha no meu coração. E comecei a colocar a minha atenção e o meu foco no treinamento e na construção da relação de confiança com os cavalos. E aí eu comecei a colocar a minha atenção e a minha foca em um cavalo para tentar construir uma relação com eles. Então nessa construção de confiança com eles, consequentemente eu comecei a ser curado. Então com a construção de confiança com esse cavalo, eu comecei a gerir no meu coração. Bom, então foi assim que a minha vida começou a mudar. Mas teve uma outra coisa também que foi essencial que eu aprendi naquela época. Bem, então naquele dia minha vida começou a mudar. Mas há outra coisa que eu aprendi naquele dia. Que é o terceiro princípio do projeto. Eu me lembro que era aprender inglês. Então nós deveríamos aprender primeiro sobre os princípios de Deus. E segundo, ser os melhores em treinar os cavalos. E terceiro, ser os melhores em treinar os cavalos. E terceiro, nós precisávamos falar inglês. E terceiro, nós precisávamos aprender inglês. E essa foi a parte mais difícil pra mim. Então foi o momento difícil. Você fala inglês? Sim, eu falo inglês muito bem agora. Mas eu não gostei disso quando eu era criança. Não, isso foi difícil. Eu odeio aprender inglês. Oh, sim, eu me lembro. Eu me lembro muito bem quando eu aprendi inglês. Eu me lembro que você não queria aprender inglês. Eu me lembro que o Rogério não queria aprender inglês. Só o Patrick. Patrick queria aprender inglês. Douglas não queria aprender inglês. Sim, porque eu me lembro que eu aprendi muito. Não, não, alguns também. E o Weverson tentou. E o Arimar, não muito. Ok, então eu me lembro que era muito difícil pra você aprender inglês. Você não queria aprender inglês. O Rogério não queria aprender inglês. O Patrick queria. O Weverson queria. Mas então você aprendeu inglês. Agora você fala inglês. É, mas eu aprendi forçado. Sim, mas foi muito difícil em inglês. Oh, sim. Sim, porque eu me lembro que a gente precisava chegar todos os dias com uma palavra nova em inglês. Eu estava meio forçado a aprender inglês. Porque toda vez que nós fomos para aprender inglês, sempre precisamos trazer uma nova palavra. E no próximo dia, quando a gente ia treinar os cavalos, a gente precisava falar alguma coisa em inglês. E no próximo dia, quando nós fomos para treinar os cavalos, tivemos que dizer algo em inglês. E eu me lembro uma vez quando eu fui treinar os cavalos e a Ingla me perguntou. Bom, Fabrício, o que você aprendeu ontem na aula de inglês? Eu falei que eu não tinha aprendido nada, que eu não queria falar inglês e que eu não aprendi nada. Eu não queria. Eu odiava inglês. E eu comecei a ficar com raiva e falei, não, eu não vou falar nada. E eu comecei a ficar com raiva e falei, não, eu não vou falar nada. Ela, por que, Fabrício? E ela disse, por que, Fabrício? Porque eu não quero, porque eu não gosto de inglês. Eu disse, porque eu não quero, porque eu não gosto de inglês. Então ela me disse, então você também não vai poder treinar cavalos hoje. Então ela disse, ok, então você não vai treinar cavalos hoje. Você só vai treinar cavalos depois que você falar alguma coisa em inglês. Então você vai treinar cavalos quando você falar algo em inglês. Então você sabe alguma coisa em inglês? Então você sabe alguma coisa em inglês? Naquele momento eu sabia a palavra em inglês. Mas eu não queria mais falar por causa da situação. Mas eu não queria mais falar por causa da situação. Mas eu não queria mais falar por causa da situação que estava acontecendo. Então eu fiquei aquele dia sem treinar cavalos. Então naquele dia eu não treinava cavalos. E no próximo dia a Inglaterra veio, eu fui treinar cavalos. E ela me perguntou se eu sabia alguma coisa em inglês. E no próximo dia ela me veio novamente e perguntou, você conhece a palavra em inglês? Então, porque eu queria muito treinar cavalos, era a minha paixão. Porque eu realmente queria treinar cavalos, foi a minha paixão. Eu apenas disse, eu amo cavalos. E eu disse, eu amo cavalos. Então ela me deixou voltar a treinar cavalos. Então ela me deixou treinar cavalos. E foi assim que eu aprendi em inglês. E no dia a dia, com o treinamento dos cavalos, a gente aprendia uma palavra nova. E no dia a dia, com o treinamento dos cavalos, sempre aprendi uma palavra nova em inglês. E hoje eu posso ver o quão isso foi importante para a minha vida. Então hoje eu posso ver como isso foi importante na minha vida. Porque agora, por causa que eu falo inglês, por causa do inglês, eu posso viajar para outros países. Porque com o inglês eu posso viajar para alguns países, alguns países. E mesmo aqui no Brasil, eu conheci pessoas de outros países que me deram oportunidade só porque eu falava inglês. Sim. E mesmo aqui no Brasil, eu conheci algumas pessoas que me deram muitas oportunidades só porque eu falava inglês. Sim. Fabricio, pode nos dizer um pouco sobre o que foi para você, de ser um órfão, de ser um filho e de ser uma família? Fabricio, nos diga como foi para você, de órfão passando a ser um filho e fazendo parte de uma família? Bom, eu me lembro bem do meu primeiro contato com a Ingler. Bem, eu me lembro muito bem do meu primeiro contato que eu tive com a Ingler. Quando a gente olhou um no olho do outro. E nós ficamos cerca de uns 10, 15 segundos fixados. Então, em cerca de 10, 15 segundos, nós apenas olhamos nos olhos. Naquele momento eu senti que eu estava me tornando parte de uma família. Então, nesse momento eu realmente senti que eu estava me tornando parte de uma família. Eu estava me tornando o filho de um casal. Então, eu comecei a me tornar o filho de um casal. E para mim foi um pouco assim, eu estava gostando daquilo, mas foi estranho. Então, eu meio que gostei disso, mas foi um pouco estranho. Porque eu não sabia bem se eu podia confiar nessas pessoas. Porque eu realmente não sabia se eu poderia realmente confiar essas pessoas. Porque eu já tinha problemas com autoridades. Porque eu já tinha problemas com autoridades. Mas com o dia a dia, conhecendo e conversando e sentindo o amor e carinho desse casal. Olha, fazendo o dia, sentindo amor e confiar em confiança com esse casal. Eu comecei a perceber que eu podia me tornar um filho. Eu comecei a perceber que eu realmente poderia me tornar um filho. É um pouco difícil você pensar como uma pessoa pode se tornar filho. É um pouco estranho se você parar. Como alguém pode se tornar um filho? Como alguém pode se tornar um filho? Quando você nasce em uma família e cresce em meio a uma família, você não precisa se tornar um filho. Você já é um filho. E para mim eu lembro que era difícil porque eu ficava tentando ser filho da Ingrid e do Richard. Então para mim foi um pouco de mudança. Porque eu realmente estava começando a se tornar um filho da Ingrid e do Richard. E eu me lembro que eu ficava tentando fazer coisas para agradar eles. Mas, com o dia a dia, eles me mostraram que eu não precisava tentar ser um filho. Então, com o dia a dia, eles me mostraram que eu não precisava tentar ser um filho. Eu só precisava ser um filho. Porque eles me amavam do jeito que eu era. Porque eles me amavam do jeito que eu era. E foi nesse momento que eu comecei a sentir parte de uma família. Eu comecei a me sentir como um filho. Então, naquele momento, eu comecei a sentir que eu era um filho. Que eu era parte de uma família. Sim. E hoje eu vejo que isso me ajudou muito. Porque eu não preciso tentar ser filho deles. Eu já sou o filho deles. Então, hoje isso me ajudará. Eu não preciso tentar ser o filho. Eu não era o filho. E eu sou o filho para sempre. Então, eu sou o filho deles para sempre. Eu sou o filho deles para sempre. Ok, então Fabricio, pode nos dizer o que você parece hoje? Então Fabricio, nos fala como a sua vida é hoje. Bom, hoje eu sou profissional na área dos cavalos. Bom, hoje eu sou um profissional. Um treinador de cavalos. Um treinador de cavalos. Especializado em iniciação de poutros. Eu sou especializado em colos de cavalos. Cavalos selvagens. Cavalos traumatizados. Cavalos traumatizados. Ministro cursos para ensinar as pessoas a respeito da comunicação e do comportamento dos equinos. E eu também ensino as pessoas como se comunicar com os cavalos. É, ótimo. Você gostou? Sim, eu gosto muito. Sim, eu realmente gosto. Esse projeto mudou a minha vida. Eu vivia sem esperança, não tinha um futuro. Esse projeto mudou minha vida. Eu estava sem esperança e sem futuro. E hoje eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Hoje eu quero agradecer vocês por essa oportunidade. Vocês me deram há muito tempo atrás e eu agarrei. E hoje eu sou quem sou graças ao projeto dos cavalos para os órfãos. Vocês me dão essa oportunidade há alguns anos. E hoje eu sou quem eu sou. Por causa dessa oportunidade que vocês me dão. Muito obrigado por compartilhar seu coração. Eu estou muito orgulho de você. Nós estamos muito orgulhos de você. Muito obrigado por compartilhar sua vida. Você é ótimo, filho. Bom, é meu prazer estar dando essa entrevista aqui. Mostrando como o projeto dos cavalos para os órfãos impactou a minha vida. Então, é meu prazer dar essa entrevista. E mostrar para vocês como esse projeto mudou minha vida. E eu gostaria muito que esse projeto tivesse continuidade. Ajudando outras crianças que têm a história similar à minha e até piores. Ajudando crianças que têm a história similar à minha e até piores. Hoje o projeto tem crianças que vêm de orfanatos para passar o dia aqui na fazenda. Eles podem aprender sobre os cavalos e nisso ter a oportunidade que eu tive. Então, é um projeto que dá esperança para as crianças, ensina as crianças a se tornarem líderes. Então, é um projeto que ensina as crianças, que dá esperança para as crianças e que ajuda as crianças a serem líderes na sua vida. E se você se sente parte desse projeto, se sentiu comovido com a minha história. Eu gostaria que vocês considerassem nos ajudando. Em orações, enviando suas boas energias, suas boas intenções para nós. Vindo nos visitar, vindo nos ajudar como voluntários. E ajudar da forma como vocês puderem ajudar também. Porque no projeto nós temos despesas. Nós precisamos alimentar os cavalos, precisamos alimentar os voluntários, as pessoas que moram aqui. Então, nós temos um gasto mensal para poder manter esse projeto. E como é um projeto social que não envolve lucro, a gente depende de ajuda de pessoas. Porque é um projeto social, e nós temos um gasto e não temos ajuda de pessoas. Nós precisamos de ajuda de vocês. Então, considere a nossa história. E nos ajude a dar continuidade, ajudando outras crianças a terem um futuro. E nos ajude a continuar esse projeto e ajudar outros crianças a terem um futuro. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado.